A gente vem debatendo aí nos últimos dois anos sobre reforma tributária e a gente sempre se pergunta que reforma tributária, né? A gente tem a reforma tributária do consumo, a PEC 110 está no Congresso, temos a reforma que acaba mexendo, a PEC 110, ela acaba mexendo com piscofins, piscofins de importação, ICMS, ISS, IPI, a gente está falando de IVA, está falando de IBS, está falando de imposto seletivo. Nós temos a reforma do piscofins, urgente reforma do piscofins, com o projeto de lei 3887 da CBS, é também uma reforma tributária. A tributação de folha também vem sendo discutida para reduzir o custo de trabalho, o custo de emprego no Brasil, é uma outra reforma tributária e aqui nós estamos diante de uma tributação, de uma reforma, não do imposto de renda, mas uma reforma no imposto de renda, muito específica, que não é uma reforma ampla de tributação de renda e ela não necessariamente, na minha visão, moderniza o imposto de renda, porque me parece que ela tem um foco muito específico ali de geração de carga tributária. E o meu pensamento, Daniel, é de que todas essas reformas se conversem, e é muito difícil você tratar de uma reforma tributária ou de uma reforma específica de qualquer um desses tributos sem que ela converse com as outras reformas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tributação de consumo, a gente tem uma pluralidade enorme de interesses, ao contrário da reforma da Previdência, em que você tinha ali alguns interesses muito específicos de quem financia a Previdência, de quem paga benefício e de quem recebe benefício, uma reforma tributária envolve uma pluralidade muito maior de interesse e uma complexidade muito maior. Então, eu acho que a gente deve sempre ter em mente que uma reforma do imposto de renda, ela não deveria ser discutida sem se discutir os impactos nas outras reformas, porque elas impactam outros entes tributantes, elas impactam destino de arrecadação, elas impactam comportamento de contribuintes. O imposto de renda, como a gente sabe, ele é dividido. O imposto de renda federal, fruto da arrecadação é dividido entre estados e municípios também. Isso não acontece com o Pisco Fins, por exemplo. Qual é o resultado disso? É uma tributação cada vez maior no Pisco Fins e o interesse dos estados, por exemplo, na reforma do imposto de renda. Em relação à tributação de consumo, houve um debate, ou tem havido um debate, na minha opinião, muito mais profundo, muito mais antigo e muito mais capilar. A gente vê participação de estados, municípios e do Congresso diretamente na PEC 110. Me parece uma tentativa de reforma muito mais madura, né? Fins e Día Fins e Día Obrigado.